Sou um peão de palavra A moça em desespero Abraçava o travesseiro Seu pranto molhava a fronha Perdi meu anjo da guarda Fiquei feito uma espingarda Velha torta sem coronha Obrigaram essa flor Se casou com um doutor Mas só vivia trestonha Descobriram certo dia O tal doutor entendia Era de pó e maconha Foi embora de repente Deixou um lindo presente Quem trouxe foi a cegonha O pai dela vendo o erro Procurou um novo gero Pensou que eu fosse um pamonha Eu respondi não senhor Sou pobre não sou doutor Aquilo que o senhor sonha Sou bem duro na parada Embora eu não tenha nada Tudo que tenho é vergonha Sua filha seu tesouro Nem pintadinha de ouro Na minha frente não ponha Depois que eu fico mal Mato a cobra e mostro o pau Que não deixo com peçonha Depois que eu fico mal Mato a cobra e mostro o pau Que não deixo com peçonha E não deixo com peçonha E não deixo com peçonha E não deixo com peçonha